Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Social Kids. É uma conta do Banco Social, uma fintech, onde você pode solicitar cartões para menores de idade, para seus filhos, no caso, para amigos, menores de idade, colegas e controlar os gastos através dos cartões para menores de idade, que é o Social Kids. É sobre esse assunto que viemos estar aqui no canal hoje. Bem, eu quero realmente informar a vocês que esses três cartões eu recebi de graça, não cobraram nada de mim, nem nenhuma tarifa, até agora, desses cartões, como diz o site. E vem mostrando que é uma empresa séria, né? Então, vocês observam que eu recebi esses três cartões, solicitei o meu primeiro, era aquele R$ 5.000, né? Depois eles prorrogaram, depois eu solicitei mais dois cartões para menores de idade, e vocês vão ficar surpresos para quem foi que eu pedi esses cartões. Olha o primeiro cartão que eu pedi para quem que foi. Olha no vídeo. Agora, dá uma olhadinha no segundo cartão que eu solicitei para quem que foi. O Joquinha tem um ano e meio de idade, o Lipe tem quatro aninhos, então, eles receberam os seus cartões Social Kids, né? E aí, já fizemos um teste desses cartões Social Kids para ver como que funcionava, né? E o mais legal ainda que eu achei foi que eles mandaram também, mesmo sendo de graça, envelopado neste envelope aqui, muito legal, informando sobre o Social Bank, né? E a forma que pode ser utilizado o cartão. Dentro, vem esse manualzinho aqui, né? Gente, é um cartão pré-pago na função crédito, mas muito legal, como eu já fiz o vídeo aqui, vocês podem fazer depósito nas lotéricas através de transferência para o Itaú, através de uma conta corrente sua, a mesma titularidade, e também na lotérica, levando o seu cartão e informando o código do cartão, embaixo tem o número dele, para você fazer depósito na lotérica. Muito simples, assim cai na hora, tá? Minimo R$10,00, tá? E aí, já falei para vocês que vocês podem utilizar essa conta para solicitar empréstimo aí, as pessoas que têm interesse em te dar o crédito, vai fazer uma análise através do Social Bank, né? Através da ferramenta que eles têm aí de score, e a pessoa achando que é seguro, vai fazer um empréstimo para você, eles já emprestaram muito dinheiro, igual está falando no site aí, né? Agora vamos ver o Social Kids, como que funciona. Você vai baixar o aplicativo, o primeiro, você tem que ter uma conta no Social Bank. Então, você abre a sua conta no Social Bank, né? Baixa o aplicativo Social Bank, e aí você tem a conta ativada. Aí, como que você vai fazer para solicitar e controlar os cartões adicionais, dependentes, para a menor de idade, né? Vamos supor que você quer dar um cartão para o seu filho que tem 12 anos de idade, e você não quer dar um cartão de crédito para ele, porque você sabe que o cartão de crédito tem um limite de mil reais, dois mil reais, você colocou uma régua aí no cartão de crédito, mas você não quer ver surpresa no final do mês. Então, você fala que você quer dar um cartão pré-pago, e você vai colocar todo mês X valor para ele, ou vai transferir sua conta Social Bank para a conta do seu filho, ou de outra pessoa, ou o que seja, né? Estamos falando aqui de um cartão para a menor de idade, ok? Aí você pode escolher nas duas cores, né? Tanto essa cor aqui, quanto a cor limão, né? Um verde limão. E aí, você deu o cartãozinho para ele, e como que ele vai controlar os seus gastos pelo aplicativo de celular. Bem simples, vou mostrar para você na tela do vídeo aí. Primeiro, o responsável cria uma conta para si no Social Bank, como eu já falei. Através do serviço Social Control, o responsável cadastra uma conta com o número do celular da criança e já solicita o cartão. É gratuito. O responsável baixa o app Social Bank Kids no celular da criança. Faz o login com os mesmos dados da sua conta Social Bank, tá? Prontinho, o app Social Kids já pode ser utilizado pela criança juntamente com o cartão, tá? Então, no celular da criança, ele tem a opção de ver o cartão, né? De transferir dinheiro da conta dele, do Kids, para a sua conta ou para outra conta cadastrada. E você também pode transferir da sua conta para a conta da criança através da transferência entre cartões, né? Dentro do Social Kids e Social Bank. Eu fiz o teste para o Joquinha, o Joquinha fez para mim, tá? Nós brincamos aí de transferir para cá, transferir para lá. Vocês estão vendo o anotado do vídeo como que foi que eu e o Joquinha fizemos. Dá uma olhadinha aí. Vocês viram como que é fácil? Simples e rápido. Então, quem é menor de idade, sempre pergunta aqui no canal para o Milhando, eu tenho 16 anos, eu posso ter um cartão de crédito? Então, é simples assim. Você pede para os seus pais abrir a conta Social Bank e solicita o cartão titular. E depois, na conta Social Bank, ele também cria uma conta Social Kids. E aí, você vai receber esses cartões aqui. Você escolhe a cor, como eu já falei. Um dos meus vieram de graça. Então, quando você solicita, ele demonstra embaixo se vai ser cobrado ou não, tá? Muito legal essa ferramenta do Social Kids. É como se fosse um cartão mesada, tá? Outros bancos também trabalham com essa forma aí de cartões prepagos dentro da sua plataforma, onde o titular pode fazer uma recarga mesada diária e assim vai, né? Eu achei interessante um cartão, uma fintech como o Social Bank, que está aí disponibilizando pessoas para emprestar dinheiro para várias pessoas e, além disso, também criando uma ferramenta para as crianças, que é o Social Kids. Então, este foi o vídeo referente ao cartão Social Kids para menores de idade. Gente, este é o último vídeo do ano de 2017, né? Sábado, dia 30 do 12, né? Hoje, dia 30 do 12, é o último vídeo nosso do ano e aí nós vamos voltar, né? Na segunda-feira com um novo vídeo, com novas informações de cartões, conta corrente, investimento para vocês aqui no canal, tá certo? Também o estúdio vai ganhar aí um microfone novo, com qualidade, para equalizar o som e não deixar estar interroídos. Vamos melhorar um pouquinho mais o nosso canal aqui para crescer ainda mais em 2018. Chegou, então, a hora dos abraços. Eu quero mandar um abraço para todos os estados do Brasil, porque eu não quero deixar nenhum sem esses primeiros abraços. Então, muita gente me pedindo abraços de Manaus, em Fortaleza, de São Paulo, de Minas Gerais, né? De Brasília. Então, eu não quero mandar apenas para um estado. Eu quero mandar para todos os nossos estados do Brasil um grande abraço, um feliz ano novo, que 2018 seja muito bom para todos nós, né? E que você possa continuar comigo ligadinho aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. E eu tenho muito a que agradecer a vocês por ter ficado esse um ano conosco aqui no canal Cartões de Crédito, alta renda. Pessoal, eu quero despedir de vocês com o meu cachorrinho Joca e com o meu Chih Tzu Unique. Pessoal, então, quero agradecer mais uma vez vocês por ter ficado esse um ano comigo aqui no canal Cartões de Crédito, alta renda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Feliz 2018!